Toda caiada de branco, uma chaminé ao canto, é-se a minha casa Um autista animado, uma joia de noitada e uma chorosa na praça Gosto sempre de um bom páscoa, umas mias e um gancho-páscoa e um malete com feijão Uma laxca dentro de um chaco, palas no açude E o mais velho, mais um páscoa e canta-pás Compilhe o acordeão, diva-fí, com mais gelo, se muda-tá-me e segurada Eu sou da terra do trigo, ela vem cantar, me desvelhei noitada Eu acho que o páscoa e o bebê, o meu pupinho, o que o mar e o cigarro Nasci no baixo, onde é que agora, meus desejos têm a vida de escapar Eu sou da terra do trigo, ela vem cantar, me desvelhei noitada, me desvelhei noitada Eu sou da terra do trigo, ela vem cantar, me desvelhei noitada, me desvelhei noitada